Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Começamos com o anúncio de uma nova carta que vai receber o título de Tag Team, que nós temos aqui como Aliados, e será uma carta suporter, apoiadora aí na coleção Alter Gêneros, que provavelmente será a nossa Soilua 12, e vai ser uma carta apoiadora. Então na descrição da coleção ali, nós temos no qual ela vai ser a nova carta com o Red e com o Green. Ainda não sabemos o efeito, mas ela vai funcionar igual os GX de Tag Team, que basicamente ela tem um efeito para justificar você usá-la no deck, porém, dependendo da situação do jogo, se você cumprir um efeito adicional, o seu efeito será melhor ainda. É mais ou menos igual os ataques GX dos Tag Team. A minha preocupação com isso é, Tag Team, essa mecânica aliada. A gente começou na Soilua 9, 10, teremos na 11 garantido, teremos na 12 garantido. A próxima coleção já é Sword and Shield, já seria ali, tipo, Espada e Escudo. Será que a gente vai herdar uma mecânica? Ou teremos uma mecânica nova no qual vai participar só de 4 coleções, né? Então isso aí fica meio... porque quando eles falam que vão lançar uma carta apoiadora, eu já espero que eles vão fazer igual fizeram com Estrela Prisma. A gente vai ter apoiador, vai ter estádio, vai ter, entendeu? Tipo, não vai ser ficar só nos Pokémon, vamos ter de todos os tipos. Energia, não é mesmo? Também anunciaram que na coleção teremos um novo Tag Team com 3 Pokémon, assim como aconteceu com o Articum nos Apodos e Moutres. E dessa vez está confirmado, será com o Solgalil, Lunala e Ultra Necrozma. Os 3 compartilham o tipo Psíquico, então a carta deles vai ser Psíquica. Como na capa do Buster a gente tinha Dialga e Palkia, a gente espera que vai ver ali um Tag Team do Dialga e Palkia e Dragão, mas como eles anunciaram esse primeiro trio, talvez tenhamos o segundo, ou melhor dizendo, o terceiro trio, já contando aí com Dialga, Palkia e Giratina na mesma carta, mesmo que ele já tenha ali com Giratina e Garchomp, uma carta que lançada aí na Soylua 11. Mas pode ser também o rumor aí de que vem essas 3 Pokémon na mesma carta. Os 3 compartilham o tipo Dragão. Todos os GX da coleção Soylua 11 tiveram o seu spoiler lançado pelo site da Pokémon em inglês. Então temos aí Espeon e Umbreon, Giratina e Garchomp, Tiranitari, Mega Seiboai, no qual ficou com o nome aqui de MC Boai mesmo, então tipo Mega Seiboai, Darkrai com Umbreon, Mewtwo com Mew, a carta mais hypada da coleção de longe, Raichu e Raichu de Alola, Slowpoke e Psyda, que estava mandando bem lá no Nacional do Japão, hein? Matador de Rishiran Charizard. E o Rollet com o Alola Exeggutor. Temos também o anúncio, dessa vez com a figura oficial de uma das boxes mais aguardadas aí de todos os tempos, pra você que não estava sabendo, Charizard e Rishiran GX, uma box que vem com miniatura mais carta Jumbo. A data de lançamento dela vai ser dia 2 de agosto e o preço dela vai ser de 30 dólares. Normalmente, esse tipo de produto, quando vem pra aqui e lá custa 30 dólares, ele acaba custando de 100 a 120 reais aqui quando a Copag traz. Esse é o tipo de box especial que a Copag, de forma alguma, pode fazer como fez com o Zoroark GX. A Copag precisa muito trazer esse produto e de preferência o mais rápido possível. Se algumas box premiums pegam e falam que vamos lançar quando der, box premiums saem sempre, o pessoal vai consumindo, a galera casual, o colecionador vai comprando aos poucos. Essa não, Copag. Por favor, Charizard é colecionável e competitivo. Se você quer ganhar dinheiro, traga essa box pra nós o mais rápido possível. O Charizard e o Rishiran deve dar uma barateada, com certeza, depois do lançamento da box. Não agora com a notícia da box, porque agora ele continua ultra hype, saiu só em Lua 11, o deck do Charizard ganhou o Nacional do Japão, que foi agora nesse final de semana. Então, mesmo com a próxima coleção, o atual campeão do campeonato japonês, que é praticamente o mundial deles ali, eles são o único país que ainda continua tendo um campeonato nacional oficial, e é gigante, é o maior torneio de Pokémon CG do mundo, o maior Pokémon torneio foi vencido por Rishizard. Então, essa carta vai continuar muito relevante pelos próximos meses, e ter esse produto especial é algo magnífico. Esse produto se iguala a quando a box da Tapulele GX foi lançada. Demorou um pouquinho, não foi lançada simultânea, mas quando foi lançada aqui pra nós em português, ainda era relevante. Eu imagino que o mesmo vai acontecer com o Charizard e a Shiran, que precisa ser lançada, hein? Alô, galera da Copag, pelo amor de Deus, não deixa de lançar isso daí, não. Lembra daquele concurso de Pokémon CG Ilustração? Eles anunciaram o vencedor lá no Nacional Japones. Eu queria muito que ganhasse aquela arte do Slowpoke 3D, eu achei ela fenomenal, mas o segundo lugar do torneio ficou com a arte do Eevee, passando por debaixo da grade, e a grande vencedora foi a arte da Gardevoir, de Yu Nishida, uma moça lá, foram duas mulheres que ficaram, né, as finalistas, e a arte da Gardevoir já inclusive ganhou uma carta lá dentro do evento mesmo. Gardevoir, 130 de vida, estágio 2, evoluindo da Kirlia, ou duas energias de fada e uma incolor, ele dá o Dazzling Gleam, ataque clássico aí de fada, ele dá 130 de dano, cura 30 e remove todas as condições especiais deste Pokémon. Vem para a seteira 1? Não sei, né, cara, mas está aí uma nova carta da Gardevoir, ela que ganhou uma grana, né, e teve a sua arte publicada oficialmente, e uma carta vai ter, né, essa carta vai sair oficialmente. Temos uma coleção aí, Remix Bout, oficialmente revelada, que talvez seria aí um novo mix, né, o final aí, para fechar o Cerco da Só e Lua 12, no qual a arte dessa coleção tem ali na frente, canto, Charizard, Blastoise e Venossaur, mas dessa vez eles fizeram um mix, colocaram eles com iniciais de outras gerações, então colocaram ele ali, o Charizard com a Fereck, o Venossaur com a Snive, e o Bulbasaur com o Blastoise, com o Piplup ali, né, com tipo o Oshawott, Piplup, tem hora que eu, é o único Pokémon que eu decorei o nome dele em japonês, não em inglês, o Oshawott, que é Piplup na verdade. Isso seria um alarde de que essas cartas vão vir como tag team? Dois iniciais, um grandão e um pequenininho, e de gerações diferentes, mas claro, vamos colocar o grandão de canto, porque é o que a galera conhece mais, para vender mais. O set vai sair dia 5 de julho lá no Japão, 64 cartas, muito em breve, e deveremos estar recebendo mais spoilers dele. Vamos ter torneios de drafts lá no Japão, onde terão promos exclusivas, que serão Mewtwo GX Fuarte, Mewtwo GX Rainbow, que são da mesma coleção do Family Box 7, que para nós vai vir como cartas regulares ali da Hidden Fates, tá? Então lá no Japão vai ser dado esse Mewtwo GX Fuarte e o Rainbow, ele não é tão bom, eu vou até ler o efeito dele para vocês, ele tem 180 de vida, por duas energias psíquicas e uma incolor, ele dá o Super Psy Bolt para 110, pela mesma quantidade de energia ele dá o GX para 120, e descarta todas as energias do Pokémon ativo do oponente. Ele de todos do Family Box 7, ele é meio que o mais relevante, sem dúvida alguma, mas ainda é uma carta talvez distante aí de ver algum jogo. Temos aqui a Erika, um supporter que vai ser reprint, uma arte alternada? Não, é um novo print mesmo, a Erika, porém, incrivelmente é um reprint lá do Ginclass, sabe, uma coleção antigassa de treinadores de Pokémon do CG, você vai ver aí pelo formato da carta, fazendo o mesmo efeito, só que você não pode usar a antiga, tá, apesar de ser o mesmo nome, apesar de ser o mesmo efeito, é aquele lance, não é apoiador, entendeu, antes era só treinador, então não configura um reprint por tudo isso, mas cada jogador vai comprar três cartas, no caso você compra primeiro, no qual é idêntico ao efeito da Erika antiga, que falava, você pode comprar até três cartas, e aí o seu oponente pode comprar até três cartas, o efeito é muito próximo, não faz sentido algum você não comprar as três cartas, aqui necessariamente fala a mesma coisa. Tivemos também as promos de Só e Lua 11 reveladas do pré-release, e Só e Lua 9 veio fortíssimo, Só e Lua 10 já deu uma braqueada, Só e Lua 11 eu achei que deu uma desesperada aí, né, cara, as cartas serão Among Us, Tapu Fini, Necrozma e Terráquio. O Necrozma é muito bom, inclusive para o torneio, a arte dele tá maravilhosa, e pra você jogar o evento de pré-release, eu acho que ele é o melhor kit aí pra você pegar, se você tirar ele e uma energia, uma Recycle Energy, praticamente acho que você ganha o torneio, Tapu Fini não é muito relevante, porque não é o formato que vai ter pokémons voltados pra fogo, o Among Us também é uma carta muito boa, tiraram o pré-release, mas será, né, tipo, eu achei meio duvidosa aí, o Terráquio eles fizeram uma arte diferente, porque já existe a arte dele alternada no Baia Box do Japão, tem a arte regular da coleção, e a arte do pré-release, mas de novo o que eles fizeram com o Stakataka, várias cartas diferentes, no qual depois colocaram no Triple Pack, então talvez o Triple Pack é alguma coisa da coleção futura, vem com o Terráquio de novo, não sei se tinha necessidade de lançar tantas artes diferentes desse Terráquio, mas o que os senhores acharam das cartas promo de Soilua 11? O Necrozma está maravilhoso na arte, e a arte do Among Us, e apesar de, né, tá criticando aqui, a arte do Terráquio também tá bem bonito. Tivemos mais um produto confirmado de Hidden Fates, e dessa vez garantindo que teremos Pokémon Shiny, porque vai vir o Zoroark GX Shiny, e o Metagron GX Shiny, e o produto vai ser aquele Poké Ball Collection, que é aquele mesmo que primeiramente a gente teve do Pikachu com o Eevee, e que veio aquela Poké Ball ali no fundo, que é uma Poké Ball Deck Box, dessa vez vai vir uma Great Ball, então a nossa grande bola aí, a bola boa, então vai virar a bola azulzinha ali, a nossa segunda bola aí em hierarquia de Poké Bola, e com essas duas cartas garantidas, mais 10 Boosters de Hidden Fates, então é algo bem grandioso, ainda não temos preço nem nada, mas vai ser uma coleção bem interessante aí. Tanto pra colecionador, por causa da Poké Bola, e também é uma coleção set especial, né, cara? O Zoroark talvez seja a carta mais chamativa, e mais uma vez ele ganha, né, apesar de ser uma carta boa, ele vem garantido num produto especial, então precisando dele, quer jogar com ele Shiny, já vai vir aí, ainda não sabemos da legalidade dessas cartas que vêm em Hidden Fates. Lembra da notícia de Out of Print de Só em Lua 10? A Pokémon Company simplesmente essa semana lançou que eles estão printando de novo, Box de Só em Lua 10, pra manter ali os pedidos de todo mundo, parece que teve vários pedidos em cima da notícia do Out of Print, não sei se foi uma bait da Pokémon Company, mas o pessoal comprou mais, estavam precisando de box no mercado, e eles vão fabricar uma quantidade exata ali pra atender esses pedidos, mas eles continuam com essa nova política de controlar um pouco mais os produtos de Pokémon do CG, e não produzir mais do que o necessário, pra que não aconteça como aconteceu na época de Steam Siege, a gente vê isso aqui até no Brasil, dificilmente você vai ver uma loja de Pokémon do CG que ainda não tem cartas de Cerco de Vapor, a XY11, a coleção que vinha o Volcanion X, essa coleção foi muito produzida, e o pessoal não queria ela, e a gente continua sem querer abrir coisas nessa coleção, então é um produto que fica encalhado nas lojas, e eles estão tendo esse tipo de cuidado, pra que nada do Pokémon do CG encale, sempre seja um produto muito procurado, sabe, algo que você quer, não que vai ficar sobrando, e ninguém vai querer ser oferecido pra isso, tudo mais. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça, o patrocinador oficial do canal Playground, tá com toda a linha nova de Pokémon do CG, já no seu estoque, inclusive alguns produtos como a Luxury Ball, já estão acabando, então, vá lá, faça o seu varre, meu amigo, o seu rapa, utilize o cupom TUSUN, pra ganhar 5% de desconto, e se você gosta desse tipo de vídeo, novidades, sempre muito atualizadas, gameplays, unboxings, review, tratando o seu jogo, o seu hobby com muito respeito, considere ser um padrinho, além de muitos brindes, você pode também ajudar, você literalmente ajuda, não é nem que você pode, você ajuda a manter esse canal de portas abertas, a gente crescer aqui em conteúdo, investir em melhores equipamentos, e manter as portas desse canal abertas, show? Então, espero você lá no plano do padrinho, pra você concorrer já, aos prêmios desse mês, que vai ser fantástico, eu tô avisando, o brinde especial desse mês, vai ser algo imperdível, então, considere ser um padrinho, desde já, pessoal, que todos vocês, estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço, dê um abraço, pra uma pessoa que você goste, bebam água, e brumfistos, brothers, pra encerrar, tamo junto, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, putz, falei só no final, mas, deixa o like aí galera, vamos lá, valeu demais, uuuh! Tchau! 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 Tchau!